Hey there! Bem-vindos a mais um English Tip. Aqui é o Ricardo da English U. E a dica de hoje é simples, como muitas aí do nosso English Tip, mas porém muito importante, principalmente pra você que tá começando a aprender inglês e talvez já precisou utilizar esse verbo aqui, essa dica, e talvez não sabia como fazer isso. É o to be born. Born significa nascer, to born, né? É o verbo nascer. Mas normalmente você usa ele junto com o verbo to be. E aí que tá a sacada, aí que tá o que você precisa entender. Então se eu quero dizer, eu nasci em Limeira, que é a minha cidade, né? A cidade natal. I was born in Limeira. I was born, eu nasci em. Então passado do verbo born, eu tenho que utilizar o to be no passado, que é o was. I was born in Limeira. Exemplo também, I was born to be happy. I was born to be happy. Eu nasci pra ser feliz. Então eu utilizei o was, que é o verbo to be no passado do am. Legal? E se fosse você, eles, o passado do are é o were. Tá aí na legenda pra você, were. Então seria you were born to be happy. You were born to be happy significa você nasceu pra ser feliz. Então fique atento, se for no presente do verbo to be, I am born. Eu não sei se você precisa criar uma frase nesse estilo. Ou o passado, I was born. Ou depois se for você, nós, eles, você vai usar o were. Então you were born, we were born, they were born. E assim por diante. Deu pra entender? Espero que te ajude aí como cada English T. E a gente se fala aí amanhã no nosso próximo English T. Thank you so much. See you. Bye bye.